Bom, confronto direto, o grupo está muito embolado, então praticamente todos os times estão sendo um confronto direto. A expectativa de um jogo difícil, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, é a única equipe que conseguiu nos vencer no campeonato. E está todo mundo querendo jogar logo, para poder dar o nosso melhor, para a gente conseguir, se Deus quiser, esses três pontos, para conseguir já abrir uma vantagem, pelo menos do Volta Redonda. O esquema que o Botafogo tem utilizado, você entrou, era um esquema. Aí você continuou como titular e o Rodrigo fez algumas mudanças no meio campo. Colocou dois meses, o Rondinelli estava até agora há pouco, junto com o Moraes, o Thyssen foi para o banco e você ficou ali como o único volante de contenção. Se é que a gente pode falar assim, porque você também tem qualidade na saída. Esse esquema para você, legal, bacana, aprovado? Ou o esquema antigo, com o Thyssen do lado, dava um pouco mais de segurança? É, não tem um específico que eu goste mais. Qual que o treinador pedir, a gente faz, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Se ele escolher jogar só comigo e com o Matheus, ou se ele resolver Matheus e Thyssen, a gente tem que respeitar as opções dele e a forma que ele quer que a gente jogue. Em relação também ao clima do jogo, lá no Rio de Janeiro, você estava no banco de reservas, até aqueceu quando o Francis teve que sair, mas aí o Rodrigo optou pelo Mário na ocasião. Você viu o jogo de perto e viu que foi um jogo muito difícil para o Botafogo, principalmente na parte técnica e na força também. Volta Redonda acabou ganhando nos dois exercícios do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Aqui em Ribeirão Preto, você acredita que vai ser um jogo diferente, até por conta do impacto ser bom para eles? Ou você acha que vai ser um clima igual, eles vão chegar aqui querendo a vitória também, bem parecido com o clima que foi dentro de campo, um clima pesado? Bom, vai ser uma guerra, né? O clima a gente sabe que vai ser daquele jeito para o pior, eles também têm o objetivo de vir para fazer três pontos, ou pelo menos arrancar um ponto daqui. E a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe como é que o time deles joga, a gente sofreu muito com o time deles, nos surpreenderam e a gente tem que treinar bastante para a gente nos adaptar ao máximo para que podemos neutralizar o jogo deles, que é o jogo truncado, corpo a corpo, a gente tem que fazer o nosso jogo, colocar a bola no chão, que a gente vai sobressair e se Deus quiser a gente vai conseguir os três pontos. Murilo, boa tarde primeiro, né? Boa tarde. O time do Volta Redonda vem de uma eliminação surpreendente na Copa Rio, eles perderam para o Aldax, carioca, por 5x1 em casa, tinham vencido o primeiro jogo por 2x0, e aí em casa, com o time que é praticamente o mesmo, que está jogando na Série C com algumas reservas, eles perderam por 5x1 e foram eliminados na primeira fase da Copa Rio. Aí jogaram em casa pela Série C e não saíram de um empate sem gols contra o Joinville. Por todo esse cenário, você acha que isso pode aumentar ainda mais a dificuldade, pelo fato do Volta Redonda, vir aí com uma corda no pescoço, com uma certa pressão, como o Botafogo pode fazer para tentar tirar proveito dessa sequência aí não boa, que não foi muito boa da equipe do Volta Redonda? Boa tarde. A pressão para eles vai ser maior, né? Mas a gente está jogando dentro de casa, né? A gente que tem que fazer o jogo, a gente tem que editar o jogo, independente de como eles vão vir, eu acredito que eles vão vir querendo a vitória, mas quem vai fazer o jogo vai ser o Botafogo, por estarmos diante da nossa torcida e vamos dar o nosso melhor. O Murilo, você subiu muito rápido, né? Você estava jogando no começo do ano Copa São Paulo, tem 18 anos, ainda tem mais duas taças, mas já foi acionado no time profissional. Quais são as principais diferenças, saindo da base, tendo essa experiência na base, já tendo aí, você vai para o seu, não me engano, para o seu sétimo jogo, né? Nono. Nono jogo nesta Série C. Qual a principal dificuldade que você notou do futebol, da base, do sub-20, das categorias de base, do profissional? A velocidade, eu acho que a velocidade do jogo é completamente diferente. O profissional, a gente lida com caras experientes, rodados, né? Então, eu acho que mais a velocidade do jogo, o jeito que o jogo desenvolve, eu acho que é muito diferente. Murilo, em relação aos últimos jogos do Botafogo, o time sofreu um pouco no primeiro tempo, mas mostrou um grande poder de reação na segunda etapa, e mostrou também que está muito bem preparado fisicamente. Preocupa essa questão do primeiro tempo, o Botafogo às vezes oscilando um pouco, e ao mesmo tempo também, esse segundo tempo, esse bom condicionamento físico do time, dá um, balanceia um pouco isso, diminui um pouco essa preocupação, talvez? É, a gente tem que arrumar isso aí, né? A gente tem que passar, tentar passar menos sufoco, né? Mas a gente, nesses últimos jogos que a gente não jogou bem no primeiro tempo, a gente entrou meio acomodado, a gente sabe disso, não fizemos um bom primeiro tempo, acho que contra o Erechim e contra o Mogi, né? A gente tem que corrigir isso aí, porque não é porque a gente é o primeiro que nós temos que entrar acomodado, e sim, a gente tem que entrar mais motivado ainda, por todo mundo querer ganhar da gente. Então, acho que não me preocupa não, esse daí a gente vai conversar no vestiário para tentar arrumar o mais rápido possível. Para fechar e te liberar, você sempre tem falado que a vaga de titular você conquistou com o seu trabalho e busca manter, só que você, nesse jogo, entra pendurado pela primeira vez num time profissional com dois cartões amarelos, se tomar um, você fica de fora do próximo jogo. Como é que você também está assimilando isso para que isso não te atrapalhe em campo, porque a sua posição é uma posição mais de pegada, pode acontecer um cartão amarelo, isso é normal, mas aí você corre o risco de ficar. Você está trabalhando isso também com o Rodrigo? Estão te dando essa tranquilidade para que você também não fique afoito em ter o medo de não tomar esse cartão e quem sabe aí ter que ficar de fora de um jogo? É, na verdade, eu já tenho alguns jogos pendurados, né? Eu acho que, se não me engano, tomei contra o Tupi e no jogo seguinte, acho que foi contra o Macaé? Não me lembro, muito bem. Com esse, com esse. Com esse, com esse. E desde lá eu já estou pendurado e eu não penso em forçar um cartão nenhum, não. Se tiver que sair, vai sair naturalmente e vou jogar o jogo. Se tiver que tomar cartão, vou tomar, se não, vou continuar jogando do jeito que eu venho jogando. Estou conseguindo terminar as partidas sem tomar, isso é bom, mas se por um acaso eu tomar, eu não vou ficar chateado nem nada, porque eu sei o que acontece. Outros jogadores já ficaram pendurados, já foram suspensos, tem jogadores pendurados, isso daí é coisa normal, tudo campeonato tem. Outros jogadores já ficaram pendurados, já foram suspensos, tem 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 jogadores já ficaram pendurados, Obrigado.